. . . . . . . . Tá assim, vai querer. Nossa, é uma emergência celular? Vai levar a recona pra pagar tudo e tá. É uma emergência celular? Mãe, emergência celular? Depende. O professor sumiu pra vir da rede aqui, Pernandra, sabe? Vê se não tá no modo avião, hein, Pernandra. Não tá, Pernandra. Entra aqui no bagulho. Tem informa. Legal. Tem internet, legal. Querendo! Ah, eu já não fui grande essa foto até hoje, né, legal? Olha, se tem internet, Não, é só as coisas... Tem a paraíba, a gente não se lucha. Vai, é. A sorte que eu tenho, né. É, que é a presença criada. Os móveis... É, eu tô em júri, então, meu né, Zeio. Eu tô metendo marcha, né. Ô, je, mas eu não tô saindo com o bagulho que eu tô enxado. E tá na... Foi lá em Curitiba, pô. Na em Curitiba? É. Não, você pagando os caras que não manda, né, Pedro? Não, se pagar, não manda. É, então.